Bom dia amigos HDS, tá aí ó, a caminheta está pronta, câmera fria foi montada, vejam aí ela. Então a capacidade dela é 1250 quilos de queijo mussarela, que é a atividade principal que a gente vai desenvolver nela, é esse transporte de queijo mussarela. Aí nós compramos o Green 795, aí com vocês, que está o controle, o comando, aí acionou ali o visor de temperatura e os demais controles, está aí, 26 graus agora que ligamos. Na visão do interior, está aí, lá está o vapor da brite. Então a novidade é que funcionou muito bem, nós fomos pegos ali pela brite da vigilância sanitária e deu tudo ok. Ela estava com 2 graus embaixo e 6 graus em cima, exatamente dentro dos parâmetros de refrigeração para transporte do queijo mussarela. O sistema funciona muito bem e nós estamos muito satisfeitos até o momento com ele. Funciona muito bem e já foi testado, então já fomos pegos ali na vigilância sanitária e foi aprovado o trabalho e o desenvolvimento do sistema. Muito bom! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma